O Ministério das Relações Exteriores e os demais países do Mercosul divulgaram nota em repúdio aos atos de violência registrados no Equador. De acordo com o texto, os países do Mercosul reiteram apoio ao governo democraticamente constituído e ao presidente Lenin Moreno e esperam pela pronta restauração da paz no país. Há mais de 10 dias, o Equador vive uma onda de protestos por conta da alta de combustíveis.